o salve salve galera beleza galera só hoje eu tô trazendo para vocês aqui é uma novidade aqui para vocês que quer querendo ter um servidor de MTA deu que hospedar fazer um teste e como funciona tá é quem tiver interesse eu tô trabalhando com hostes de MTA eu tô oferecendo dois dias grátis para quem quiser fazer um teste beleza ou seja você quer fazer um teste sem compromisso aí com a gente para o nosso serviço só entrar em contato com o discórdia que vai estar na descrição aqui desse vídeo beleza você vai fazer o teste sem compromisso durante dois dias caso você gosta de entrar em contato a gente faz uns planos bem legais aí super desconto de inauguração beleza só um vídeo básico e só informação para vocês então o discórdia tá fixado embaixo beleza galera tá tamo junto e fui